E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Microfonado e hoje vamos falar sobre futebol. Só que, antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações e curta o vídeo, beleza? Bom, atualmente vivemos um dilema. Não sabemos quem vai ser o novo técnico da seleção brasileira. Será que vai ser o Antelote? Ou será que vai ser o Abel Ferreira? Não sabemos. E indo no embalo desse climinha de seleção brasileira sem técnico, o vídeo de hoje é sobre a história de quando o Zagallo assumiu a seleção brasileira. Vocês vão ter que me engolir! Tudo começou quando João Saldanha, que era o atual técnico, foi demitido, faltando 73 dias para começar a Copa. E logo começaram as especulações de que o Zagallo, que treinava o Botafogo, ocuparia o cargo. Lembrando que o Zagallo tinha sido campeão do mundo como jogador pela seleção brasileira em 58 e 62. E aí a imprensa começou a fazer plantão na porta da casa dele. Eles estavam esperando alguma declaração, mas nem o próprio Zagallo sabia de nada. Como ele relata no seu livro, Fui dormir e no dia seguinte, logo pela manhã, o assédio da imprensa continuou. Atendi sempre a todos, dizendo-lhes o que poderia dizer. Vocês estão batendo em porta errada! Já então, não tinha a menor esperança de ser convidado. Um dia, indo trabalhar no seu carro, ele ouviu no rádio que a seleção brasileira já tinha um novo técnico. E era o Dino Sani. Aí ele chegou no CT do Botafogo e o preparador físico foi dar uma notícia pra ele. O Antônio do Passo, que era presidente da comissão técnica da CBD, a CDF da época, queria conversar com ele e estava esperando na Praia Vermelha. E lá foi o Zagallo pra Praia Vermelha. E chegando lá, ele encontrou o Antônio do Passo e também vários repórteres. Arranquei, passei por uma primeira rua, por uma segunda, o negócio ficou engraçado. Íamos à frente, mas éramos perseguidos pelos repórteres que iam dentro de uma caminhoneta. Perseguição igual, só daquele filme Bullet. Eles conseguiram se livrar dos repórteres e foram finalmente conversar. E logo de cara, Antônio do Passo pergunta se Zagallo toparia ser treinador da seleção brasileira. E a resposta de Zagallo foi essa. Não há nenhum problema. Não sou de intimidar-me com dificuldades. Mas é necessário que haja algumas novas convocações. Aí o Antônio do Passo respondeu. Novas convocações trarão problemas, pois imporão alterações em todo o esquema de trabalho. Somente aceitarei o convite se tiver autorização para convocar novos jogadores. Apesar de ter consciência de transtorno resultante. Naquela mesma noite, ele foi para o Retiro dos Padres, que era onde a seleção se concentrava para os jogos. E ele conta no livro que foi super bem recebido pelo elenco. E as polêmicas novas convocações foram... O goleiro Félix, o zagueiro Leônidas e os atacantes Roberto Miranda, Arilson e Dadá Maravilha. Desses jogadores, apenas dois ficaram de fora da lista oficial. Arilson, por não ter ido muito bem nos treinos. E Leônidas, por causa de uma lesão. Quando o João Saldanha era técnico da seleção, o Médici, que era presidente do Brasil, pediu para ele escalar o Dadá Maravilha. E o Saldanha não aceitou. E ainda falou aquela famosa frase. Ele escala o ministério e eu escalo a seleção. Duas semanas depois, ele foi demitido. E o Zagallo conta no livro que ele convocou o Dadá Maravilha sem nenhuma interferência do Médici. Não é verdade que tenha convocado o Dario por influência da imprensa ou porque o presidente o admirasse. E o primeiro jogo de Zagallo como técnico da seleção foi contra o Chile no Morumbi. E o placar foi 5x0 para o Brasil. Dois gols de Roberto Miranda, dois gols de Pelé e um gol de Gerson. Bom, essas informações eu peguei nesse livro, Lições da Copa, que o próprio Zagallo escreveu. E é tipo um diário do Zagallo. Ele conta bastidores de jogos, dos treinos, como é que ele armava o time. E eu dei sorte e encontrei isso aqui num sebo por 10 reais. Se você é ratinho de sebo, assim como eu, e quer ler esse livro, procura aí que você vai achar. Então é isso. Se você gostou do vídeo, você tem três tarefas. Curte, se inscreva no canal e clique no sininho, beleza? E também comentem sugestões de vídeos que vocês querem ver. Até a próxima quarta. Falou!